O Fatomaringá.com hoje aqui na Secretaria de Cultura, com Paulinho Schof, o secretário, para falar de um apelo bastante importante que ele quer fazer à classe artística. Paulinho, qual apelo você tem à classe? Bom, eu queria lembrar todos da classe, principalmente pessoal, das artes plásticas, que a gente está com uma consulta pública no edital da PNAB, que é de adquirir obras para o nosso acervo e também para o salão que vai ser organizado, o Seminário Maringaense de Arte Contemporânea. Então, lá no Maringá Cultura tem uma consulta pública desse edital, eu queria que todos da classe acessassem, dessem a sua opinião sobre essa questão, que a gente precisa dessa chancela e também dessa opinião da classe artística sobre mais essa consulta pública referente à PNAB. Vamos lembrar por que essa consulta pública. Vocês estão abrindo um salão de arte contemporânea. O que a população pode esperar desse salão de arte? Lógico, que vai ter essa opinião da classe, que é muito importante, tudo pode acontecer e tudo pode mudar. A ideia é uma, mas qual que é a ideia? Vamos tentar estimular o artista a participar. A ideia é que a gente, primeiro, a gente possa, que está prevista ali no edital, mas está em consulta, como você citou, é que a gente possa adquirir duas obras já de artistas locais da nossa cidade para o acervo da Secretaria de Cultura e da Prefeitura. E que também a gente tenha mais oito obras que vão se somar a essas duas e vão estar participando desse primeiro salão, né, dentro desse seminário maringaense de arte contemporânea, que era uma coisa que a comissão, sempre do ESMAC, que a gente chama, sempre quis organizar. Então, a gente está para fazer isso, aproveitando essa questão do edital da PNAB. Então, esse salão vem acontecer porque é uma exigência da classe. Isso, é uma coisa que a classe sempre comentou e aí o município precisava arranjar uma maneira em que isso acontecesse. Então, com o edital da PNAB, a gente viu uma oportunidade, junto com a comissão que participou da elaboração de todas as demandas que a classe tinha referente e que cabiam dentro dos recursos que a PNAB pode apoiar. Então, a gente criou esse edital e isso pode se tornar corriqueiro, já que a gente ainda vai ter outro incentivo da Lei Aldir Blanc também no ano que vem. A consulta vai até amanhã, então, o artista não tem muito tempo. Vamos fazer esse apelo mais uma vez, Paulinho. Então, gente, por favor, acessem lá a plataforma Maringá Cultura, em oportunidades. Procurem lá a consulta pública desse edital, deem a opinião de vocês. É importantíssimo a gente trabalhar junto para ter esse recurso garantido e ter essa grande ação acontecendo na nossa cidade. Maringá Cultura Obrigado.